bom dia chicos e chicas de quarto ano fundamental um aqui está seu professor espanhol e vamos a fazer a primeira videoaula de segundo bimestre de espanhol mas primeiro antes de fazer trabajar o texto, os textos em espanhol, vou falar em português uma coisa muito importante para vocês gente, qualquer dúvida que vocês tenham ou não entendam algum conteúdo ou uma pergunta vocês têm direito de consultar e perguntar por via whatsapp no meu whatsapp você me pode consultar e perguntar mas tenho um horário de atendimento de segunda a sexta de 8 horas da manhã a meio dia de segunda a sexta no período da tarde eu não atendo ninguém e no sábado e domingo tampou não atendo ninguém, assim que vocês já vão sabendo isso é para não atrapalhar as outras aulas dos outros professores então agora vamos a começar com o segundo bimestre das aulas de espanhol que vamos a fazer da página 21 vamos a escuchar aí vamos a escuchar pessoas falando de suas habilidades eu vou responder aí por exemplo na primeira a letra A diz tem quatro opções essa pessoa que está fazendo essa pessoa está tocando vários instrumentos ou está fazendo uma ou está organizando preparar postres ou dibujar animais essa pessoa está tocando instrumentos que significa tocar vários instrumentos tocar vários instrumentos aqui eu errei disculpe tocar vários instrumentos então não é tão difícil de resolver essas questões de a B, a C e a D vocês vão ver por exemplo na letra C tocar vários instrumentos organizar preparar postres ou dibujar aí vocês vocês vão ver que é o que está fazendo aí e marca só uma resposta com X de esses quatro quadradinhos vocês vão ver que é o que está fazendo aí e marca só uma resposta com X de esses quatro quadradinhos e a letra D tocar vários instrumentos organizar preparar postres e dibujar animais aí vocês vão ver que é o que está fazendo essa menina se está preparando postres organizar ou está tocando vários instrumentos ou está dibujando animais essas respostas marcan com X e cada uma de elas marca a letra que é o que está fazendo passamos a la seguinte página e primeiramente eu pulo a página 22 e 23 por que? porque essa 22 é para fazer dentro de aula e como não estamos todos em vivo em vivo, isso temos que fazer dentro de aula e 22 e 23 temos que fazer em vivo por isso que estou pulando essas duas páginas porque não dá para fazer assim em videoaulas porque têm que participar em vivo vocês têm que participar então passamos a página 24 dizem o flautista de Amelín texto, vou ler rapidinho para vocês porque têm que entender dizem aí, o flautista de Amelín há muito tempo a cidade de Amelín foi invadida por miles de ratões que merodeavam por todas partes nadie sabia que fazer para acabar com tal plaga ante a gravidade da situação os homens da cidade disseram daremos 100 monedas de ouro a quem nos livre de ratões a pouco tempo se apresentou ante eles um flautista e disse a recompensa será minha esta noite não ficará nem um só ratão em Amelín dito isto, começou a passear por as calles e enquanto passeava tocava sua flauta uma melodia que encantava os ratões que saindo de seus esconderijos seguiam embeleciados os passos do flautista que tocava incansável sua flauta e assim caminhando e tocando os levou a um lugar muito longe onde passava um caudaloso rio onde ao tentar cruzá-lo para seguir o flautista todos os ratões perecieron ahogados este texto leí para todos ustedes para que vean e vayan entendendo e tomando como se habla el español aqui estamos hablando todo o texto en español aí vem três perguntas da página 24 a primeira diz qual é o nome da cidade llena de ratões aí vocês vão ver de novo vão consultar o texto e vão ter a resposta em español depois diz que instrumentos tocava o flautista aí onde o flautista que tocava aí vão aí vão aí tem vários instrumentos é só um que tocava que tem que fazer circular aqui na número dois fazer um círculo aí aí a número três qual instrumento te tocaria te gustaría tocar isso daí a número três está perguntando para vocês que instrumento você gostaria de aprender a tocar aí você vai diseñar que significa dibújalo dibújalo significa diseñar em seu caderno de español você vai diseñar o instrumento que você quer tocar vai diseñar e vai pintar e vai colocar o nome do instrumento em español certo? a resposta as quero todo em español continuamos a número veinticinco página veinticinco dice o corpo e seus cuidados é outro texto volvemos e vou ler para todos vocês de novo leitura em español o corpo e seus cuidados mami não me sinto bem tenho muito dolor de cabeça e doido ui e também tens fiebre wada tenho que ir a escola wada com este refio não vai para a escola até que estes melhor esse texto que está aqui é pequeno está está falando que a menina está do encho e não pode ir à escola e a mãe está protegendo a ela continuamos na página 26 temos as perguntas 1 2 3 4 as perguntas corresponden ao texto o corpo e seus cuidados diz aí na página 26 na primeira pergunta contesta verdadeiro ou falso Guadalupe se sentia bem? verdadeiramente Guadalupe se sentia bem? não então aqui se sentia bem falso aí correlativamente as duas que faltam vocês vão contestar se é verdadeiro ou falso já lhe dei o primeiro exemplo agora a número 2 onde se quedará Guadalupe hoje? circula aí tem uma escola e tem uma casa uma das duas vocês vão ter que circular assim colocar um círculo a número 3 deve fazer que deve fazer Guadalupe? marca com a equis que deve fazer Guadalupe? Guadalupe deve ir ao médico Guadalupe deve quedarse em casa ou Guadalupe deve ir á escola uma das três é a resposta vocês marcam com a equis uma das três é a resposta voltam a seu texto mirem o texto aqui e vão ter a resposta a número 4 diz aí na número 4 que parte do corpo que parte do corpo le duele a Guadalupe? dibuja que significa diseñar que parte do corpo que parte do corpo le duele a Guadalupe? aí vocês vão ver de novo seu texto vão ver que parte do corpo le duele a Guadalupe? e essa parte do corpo que le duele a Guadalupe vocês vão dibujar que significa diseñar vão dibujar ali esse quadro que está em blanco aí e espero que tenham entendido eu eu acho que não foram muito difíceis essas aulas de hoje mas se alguém se alguém se alguém de vocês teve dúvidas vocês me podem consultar como estou falando de novo e vou explicar de novo por minha via WhatsApp me podem consultar de novo de novo e eu estou para responder algumas dúvidas que qualquer que vocês tenham e como volvo volto a repetir meu horário é de segunda a sexta de oito horas a meio dia no período da tarde eu não atendo nem sábado nem dormindo então meninos então meninos e meninas nos estamos vendo até a outra aula e que Deus nos cuide e nos proteja muito e sempre respetando a quarentena cuidem bastante e se comportem em casa que Deus nos bendiga até a vista tchau nos vemos na próxima aula de espanol